Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês duas receitinhas muito fáceis de fazer. O ingrediente base dessas duas receitas é o pão de forma, então é um ingrediente barato. Essas duas receitas eu já fiz no aniversário do meu filho lá em Portugal. Aniversário de criança, gente, então dá pra fazer, foi o maior sucesso, todo mundo gostou. E eu trouxe hoje pra vocês experimentarem aí em casa. O primeiro prato que eu vou ensinar neste vídeo é o salgado. Ele serve como uma entrada num jantar ou no almoço e até mesmo um petiscozinho num fim de tarde, num happy hour. É muito gostoso e é muito fácil de fazer. É este daqui, é um rolinho com patê de sardinha. O segundo prato que eu fiz foi o doce, é este daqui. Eu usei chocolate com avelã, mas se vocês não quiserem, quiserem fazer uma receita mais barata, pode usar leite condensado, pode usar doce de leite, pode fazer beijinho, brigadeiro, ou até mesmo usar uma geleia com queijo, também vai ficar maravilhoso. Mas eu fiz chocolate avelã e as frutas. Usei o morango e usei a maçã. No aniversário do meu filho eu fiz chocolate com avelã e banana. Gente, dá até água na boca só de lembrar. Eu amo chocolate com banana. Fica maravilhoso, eu recomendo que vocês façam em casa. Aproveitem a receita pra festas das crianças. Elas vão amar fazer isso. Então se vocês quiserem aprender como eu fiz os olhinhos de pão de forma, fique aí e assista o passo a passo. Pra fazer o patê eu vou usar uma lata grande de sardinha, em óleo, não é em molho de tomate. Vou usar cheiro verde, salsinha e cebolinha, já estão aqui os dois misturados. Três colheres de maionese. Duas colheres de ketchup. Uma colher de mostarda. E um pouquinho de vinagre branco, mas pode usar o vinagre que vocês tiverem em casa, tá bem? Dá aqui a sardinha. Vou misturar. O cheiro verde. Maionese. Ketchup. Mostarda. Antes de colocar o vinagre eu vou mexer. E agora eu vou pôr um pouquinho de vinagre. Pra mim tá bom assim, tá? Se vocês quiserem colocar uma pitadinha de sal, pode colocar também. Mas pra mim tá ótimo assim. Então pra fazer esse enroladinho de pão, nós vamos precisar de pão de forma, sem casca, tá bem? E o rolo de macarrão, rolo de esticar massa. Nós vamos só esticar o pão, deixando ele bem fininho. Olha. Bem fininho. Eu vou pegar o patê que eu fiz com vocês. E vou rechear aqui. Eu vou deixar sempre uma bordinha aqui. Porque conforme a gente vai enrolando, ele vai empurrando o patê pra borda. Então não adianta a gente colocar até lá. Pega aqui a bordinha e começa a enrolar. Cuidado porque ele quebra, tá bem? Olha, o pão, ele, dependendo do jeito que você enrolar, ele vai quebrando. E daí é só enrolar, gente. Até lá no final. Enroladinho de sardinha. Vou fazer de novo? Se você não quiser fazer o rolinho salgado, você pode fazer o rolinho doce. Pega o pão do mesmo jeito, vamos lá. Esticar o pão da mesma forma. Você só vai mudar o recheio. Eu agora vou usar um recheio muito ruim, que ninguém gosta. Chocolate com avelã. O cheiro bom, né? Pelo amor de Deus. Se quiser deixar só assim, já tá ótimo. A gente já enrola e já come. Mas tudo bem. Depois de ter passado o chocolate ali, eu vou pegar morango. Mas vocês podem fazer com qualquer fruta que combine com chocolate. Pode ser maçã, que eu vou fazer daqui a pouco. Pode ser banana, que fica maravilhoso. E é só colocar o tal do morango aqui, né? Pra ficar assim uma coisa muito ruim. Então a gente coloca bastante morango aqui. E agora é só enrolar e depois comer. Ai, gente do céu. Que coisa, né? Se achar que precisa passar mais aqui, eu vou passar mais um pouquinho só pra ele colar. Ele tem que fechar, né? E a gente fecha ali. Daí o que a gente faz? Como a gente vai servir, né? Ou pros amigos, ou numa festa de aniversário, ou alguma coisa assim, a gente vai cortar. Se as bordinhas não tiverem feias, a gente deixa assim, tá? Essa daqui eu vou tirar um pedaço dela. Porque ficou meio sem chocolate. Pega sempre uma faquinha de serra, porque senão não dá certo. Eu gosto muito de deixar os doces diferenciados do salgado. Então no doce, o que eu faço? Eu vou colocá-los de pé no prato. Depois vocês vão ver o resultado final, tá bem? E eu corto sempre na diagonal. Porque quando eu coloco em pé, ele fica assim. Vou fazer um de maçã agora. Passar o chocolate. O chocolate dá pra passar até o final, tá bem? Não precisa deixar aquela bordinha que nós deixamos com o pate. Vou pegar a maçã. Eu vou deixar com casca mesmo, tá bem? E daí a maçã eu vou cortar assim, ó. Em tirinhas. Como se fosse um sushi. Faz até o meio, mais ou menos, e enrola. Pra diferenciar os sabores, eu cortei o de morango na diagonal. Esse daqui eu vou cortar reto. E vou colocar do mesmo jeito. O primeiro rolinho que a gente fez foi esse daqui, de patê de sardinha. É uma super entrada, meninas, pra um jantar ou pra um almoço em família. É muito gostoso, muito fácil de fazer e super baratinho. E esse é um prato doce, feito com chocolate e avelã e as frutas. Se vocês quiserem trocar as frutas, ou até mesmo trocar o chocolate com avelã por leite condensado ou doce de leite, também vai ficar muito gostoso. E aí E aí